que levantaram a mão, que querem ter também essas características na vida delas, eu te peço que o Espírito Santo coloque agora no ser de cada uma, eu te peço que o Espírito Santo agora trabalhe no coração de cada uma das suas filhas, meu amado Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a visão de muitos deste lugar, possa ser mudada, possa ser mudada, possa Senhor ser restaurada, e que a partir de agora esta igreja, venha ser um estrondo para a glória do teu nome, que a vida Senhor venha se converter, que a vida venha ser abençoada, que a vida venha ser liberta, pelo testemunho destas mulheres, pelo testemunho destas irmãs, pelo testemunho...